Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeozinho de last, olha só, trofa, os caras já começaram o servidor aqui comprando minério, galera. Bom, eu infelizmente, trofa, acabei começando meio tarde no servidor, né, trofa? Vocês sabem que hoje é final de semana, né, Platinozinha? Tô até meio rouco aqui, Platinozinha, porque já sabem, hoje vai pegar fogo, Platinozinha, que arruma o extintor bem, porque hoje o alfa tá queimando. Flete! Galera, olha só, quero desejar um ótimo final de semana pra todo mundo aí, tá bom? Um ótimo sexta-feira, né, bem? Vamos tomar aquela aguinha amarela, se você não bebe, toma uma aguinha, bem, toma um telerezinha aí com sua família, com seus amigos e conversa fiado, bem? Só não pode ficar falando mal da vida dos outros, né, Platinozinha? Ficar falando dos outros aí, você perde tempo da sua vida, bem. Então, começa a contar história, Platinozinha, construa história na sua vida pra você contar a sua própria história, bem. Galera, olha só, eu tô começando esse servidorzinho aqui, tropa, eu tô jogando nessa conta aqui, só que eu vou logar na outra conta, tá, galera? Essa conta aqui, quer dizer, a outra conta, né, eu vou deixar ela farmando automático, né, tropa? Eu vou logar nessa conta aqui com outro celular Android, tá, tropa? Eu vou ficar jogando nela, só que a outra conta, esses... Meu Deus do céu, baguncei tudo aqui agora, galera. Enfim, vai ficar uma conta farmando automático, enquanto eu vou ficar jogando nessa aqui, tá bom? Então, eu vou fazer essa base aqui, a outra conta vai ficar farmando automático, colocar ferro pra queimar essas coisas. Então, eu não vou nem mostrar pra vocês o pano, a base, esse tipo de coisa, galera. Eu vou voltar com vocês quando a base já estiver pronta, tá? Mas, enquanto isso, eu vou fazer alguma história de cartão, vou trocar um PVPzinho por aí, né, tropa? Vamos procurar os Platinozinha, né, galera? Hoje é final de semana, vou fazer uma basezinha já um pouco meio grande, né, tropa? Vocês podem ver, eu tô acabando de entrar no servidor agora, porém, já tô um pouquinho meio atrasado, né? Eu tenho, acho que uns 40 minutos que o servidor entrou. É, nesses 40 minutos, pode ser que alguns Platinozinha já tenha aí algumas bombas óleos, né, Platinozinha? Mas não se preocupe, eu também já vou fazer algumas bombas óleos bem rapidinho. Eu vou comprar um minériozinho de sulfuro ali, né, tropa? Pra fazer aquela visitinha. Bom, galera, já alonguei na outra conta, tá farmando sulfuro e ferro, pedra, tudo... Opa, olha o Platinho ali, olha o Platinho! É final de semana, bem, é assim que você curte final de semana, né, Platinozinha? De quase no chão, bem! Platinho! Chegou em casa com o joelhinho vermelho, já sabe, né, Platinozinha? Andou se arrastando por aí, bem. Já vou levar pra baixo também, tropa. Qualquer lootzinho aqui é bem-vindo. E hoje, né, tropa, finalzinho de semana, né, bem? Hoje eu vou finalmente, galera, sair um pouquinho, já muito tempo, já sem dormir, né, tropa? Só trabalhando, bem, só gravando vídeo pra vocês aí, tropa. Então, galera, já chega deixando aquele like insano, bem, já comentem no vídeo, compartilhem com seus amigos, bem, se inscreve no canal se você não for inscrito. Já vou chegar aqui também atrapalhando esse Platinozinha, olha só. Platinho, eu tenho uma bomba a óleo aqui, viu, bem. Abam! Já que explode, viu? Abam! Oi, Platinho! Oxe, tá invisível, é? Você achou que o Alfa não ia vir, Platinho? Eu tô metramontinha, flim, flim! Platinho! Oxe, mas já vai nascer aqui de novo, Platinhozinha, aprende na vida, você vai ter que desapegar das coisas, Platinhozinha, pra você crescer, bem. Platinho! Desapega dessa caminha aqui, Platinhozinha, porque senão você vai perder só o tempo da sua vida, bem, você não vai conseguir outra base, Platinhozinha. Já nasce em outro lugar, bem, e acelera construir outra base, Platinhozinha, porque essa aqui é minha. Deu sorte, Platinhozinha, que eu só tô com as bombórias. Pior que eu não fiz a missão, galera, que a missão é pra raidar o gabinete, né? Ó, tem Platinhozinha correndo aqui, ó. Oi, Platinhozinha, Alvos! Acho que tá um correndo atrás do outro, ou os dois são amigos? Tem uma boa travada aqui, né, tropa? Travada não, né, que agora não tem como travar mais. Outro invisível também, ó. Ei! Ei! Morreu da bosta? Oi, Cinderela, volta aqui, Mortandelo! Vamos! Que isso, ó, a espingarda do Mazaropi, ó. Chamada logo daqui, senão ele vai usar o que ele reviver, né? A espingarda do Mazaropi, bem. O Mazaropi, ele... A espingarda, ele é torta, né, tropa? Ele atira pra frente e acerta as costas dele mesmo. É a espingarda, ó, né, tropa? Platinhozinha, deixa o like no vídeo, bem. Deixa o like e se inscreve no canal, né, Platinhozinha, ó. Tem muita gente que não tá inscrito, tropa? Se inscreve no canal, bem. E servidorzinho aqui, galera, vamos jogar o final de semana aí, né? Eu não vou jogar muito focado assim também, né, tropa? Porque tem hack aqui no servidor, galera, infelizmente, né? Tá cheio de hack, tropa? Como falei pra vocês, os hacks estão voltando aí com força total, né, tropa? E não é qualquer hack não, viu, galera? É hack daqueles apelão mesmo, tropa? E bom, galera, como eu tava falando pra vocês, né, tropa? Eu tô bastante dias já sem dormir direito, né, galera? Só trabalhando, só gravando... Opa, hein? Tem! Não da bosta? Nossa, isso foi só na testa, coitado. Muitos dias já sem dormir, né, galera? Focado aí no jogo, trazendo vídeo pra vocês, né? Focado no jogo, né, tropa? Focado nos vídeos, né, galera? Trazer vídeo bons pra vocês aí. E tem muitos vídeos que eu tô gravando aí, galera. Tá vindo vídeo muito bom, tropa. Então já se inscreve no canal aí pra você não perder nenhum vídeo, bem. E lembrando, pretzino, ó, que meu contrato, galera, tinha vencido lá da Costa TV, tá? Já renoveu o contrato de novo, bem. Já tamo lá de novo, pretzino. Então já se inscreve lá no canal da Costa TV também, pretzino, ó. Segue o Alpha lá, bem. Tem alguns vídeos que eu vou postar lá e eu não vou postar aqui, tá bom, tropa? Do vídeo da base de hoje aí, pretzino. Vocês acham que é uma base boa, bem? Uma base... Pra mim, galera, eu acho que foi uma base bem legal, viu? É... Se você fizer ela, acho que na base bunker, tropa. Só que hoje em dia, galera, agora é a questão dos hackers, né? Esses hackers que voltaram aí, tropa, não é qualquer hack não, bem. É aqueles hackers que atravessam a parede, tropa. O cara pega um carro, um jeep aí e sai atravessando a base de um lado pro outro, ó. Correndo como se não tivesse base. Igual aqueles hackers lá do Free Fire, tropa, que atravessavam as casinhas lá por tudo. Atropelando todo mundo, né? E esses hackers aí, tropa, se você tiver com aqueles carros que tem espinho, Se você passa dentro da sua base, se você tiver dentro da base, Os caras vão e te matar, tropa. Dentro da base, atropelado de carro. É um trem esquisito, tropa. É um trem esquisito mesmo. Mas, enfim, galera, é a vida, né, bem? Não vamos desistir jamais, tropa. Não importa o que aconteça, que nós não vamos desistir, tropa. Vou continuar trazendo vídeo top pra vocês aí, tá bom? Independente de qualquer jogo, Vou continuar trazendo vídeo pra vocês aí, focado, bem. Nem que eu fique o diesel... Olha aí, ó. Tá feita a sala de cartão, tá vendo? A sala de senha. Mas, ó, a sala de senha tava trancada. Ninguém tinha feito o single. Só que o hacker, ele consegue fazer essa sala aqui, ó. A outra lá também tá tudo feita já, ó. O hacker, galera, ele consegue fazer essas salas aqui Sem precisar da senha. E outra. Enquanto ninguém abrir a sala... Por exemplo, essa aqui ele não consegue mais fazer. Só a outra lá de dentro. Eu vou fazer essa... Chamarrô, tropa. Pegar a da nuclear, pelo menos, né? A da nuclear, acho que o hacker não consegue fazer. Mas, enfim, tropa. A cada de mil reservas aqui, o que acontece? O hacker, ele fica fazendo aquela sala ali 20 vezes durante o servidor, tropa. Olha, tô com as bombinhas travadas aqui já, bem. Achar uma base de ferro e a sala, né, tropa. Vai acordar na praia. Então, tropa, o hacker, se você não fizer a sala de senha lá Se algum player normal não fizer a sala de senha O hacker consegue ficar refazendo aquela sala várias vezes, tropa. Porque a... A sala fica bugada. Porque ela... O cara quebra a caixa sem precisar de abrir a porta, né, tropa. Então, como o hacker consegue quebrar a caixa sem que abrir a porta As caixas respaldam de novo, tropa. Como se fosse uma sala de cartão roxo normal. Então, o hacker fica bem sofrendo o servidor de caixa naquela sala de senha Caso ninguém faça, né? Então, geralmente fica um plano ali... É, focada, tropa. Marcando a sala pra ninguém fazer a sala de senha Enquanto o hacker fica indo lá a cada 20 minutos fazer a sala, né, tropa. Pegar as caixas, aquelas coisas. Então, se tiver rock mesmo, por exemplo, né? O hacker fica full de rock, né, tropa. Porque cada sala que você faz a vez é uma rock, né? Uma fama, uma urja, uma coisa assim. Mas, enfim, pra finalizar, como eu tava falando pra vocês, né, galera. Vamos continuar a focar, tropa. E cada vez mais forte, né, bem. Ó, eu tô seguindo um platinoso aqui, galera. Coitadinho de platinoso, tropa. Tava dando liberação, procurando uma base pra raidar, Glega. Acabei encontrando esse platinoso correndo, farmando. Vamos ver se eu consigo matar ele. Tô com as bombas aqui travadas, né, tropa. Fazer uma visitinha pra base dele, né, bem. Vamos ver se eu consigo dar um famoso counter raid nele. Quer dizer, um famoso going deep nele, né, tropa. O going deep é o concentrado dentro da base do platinoso. Ele mesmo abriu as portas, tá? Sem precisar de gastar bomba, né, bem. Ih, lagou. Ai, filho da mãe. Vai, vai, vai. Sobe. Ai, não, 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 não. Ai, platininho infeliz. Fica parado aí, pra gente. Se você me zoar, eu te raido. Eu tô com bomba aqui, bem. Ó. Nossa, tá achando demais, platininho. Pera aí. Deixa eu te ensinar com uns paus, faz uma canoa. Coitado, platininho, tropa. Ele nunca imaginava que o cara que tava seguindo ele tinha bomba na mochila. Ah, bama. Vamos continuar focado, né, tropa, nos vídeos aí. Eu vou trazer cada vez vídeo melhor pra vocês, independente da situação do jogo. Como eu tinha falado pra vocês também, né, tropa, na live de ontem aí, que o jogo vai atualizar esse negócio de talento, né, tropa. Mas, infelizmente, tropa, eu ouvi um vídeo hoje lá no Facebook, galera, que pelo que eu ouvi aí, essa questão de talento, tropa, vai modificar o talento pra pior, tá, galera? Não é pra melhor, não, como eu tinha falado pra vocês. Eu tinha até uma esperança, tropa, que ia arrumar pra melhor, porque esse talento aí tá realmente uma coisa nada a ver com o jogo, né, tropa. Uma coisa absurda mesmo, né? Tá realmente estragando o jogo, né, tropa. Essa questão de talento foi. Ó, esperto pra ti, né? Só que, galera, por tá dessa forma o jogo, eu imaginei que os talentos iam ser modificados, né, tropa, pra melhor. Só que não, tropa, vai ser modificado pra pior, tá? Agora vai ter até talento de você ficar invisível, tropa. Literalmente invisível, tá? Não é modo de falar, não. É invisível mesmo. Ninguém vai te ver. Você vai ficar invisível no jogo. Isso sem falar de outros talentos aí, galera, que eu não vou nem falar pra vocês aqui, tropa. Vocês têm que ver, porque eu mesmo falando, eu mesmo falando, eu não consigo acreditar, tropa, que o jogo tá fazendo isso. Mas, enfim. Vamos continuar aqui firme e forte, né, Pertinósico? Abama! Cuidado que explode, Pratina! Oi, Ben, cadê ele? Ixi, coitado, não tem luxo aqui, não, tropa. Meu Deus, fez eu gastar luxo à toa. Oi, Pratina! Opa, volta, volta aqui. Fica parado, hein, Pratina! Vai na Tramontina, agora acabou a bala. Tome, Tramontina! Tome, Tramontina! Tome, Tramontina! Filha da mãe, não posso morrer. Tome, Tramontina, errei de novo. Toma, é briga de cego! Meu Deus do céu, eu não posso morrer pra explantir, não. Se eu morrer, eu vou ficar com vergonha, Ben. Eu vou ter que raio da fundação de ferro. Ih, morreu com a bosta. Play, play, Tramontina! Corte rápido. Qual o nome dele? Eu até esqueci. Bom, como falei pra você, galera? Infelizmente, o jogo tá chegando nessa situação, né, tropa? Mas não se preocupe, gente. Nossa, não vou... Como falei pra você, né, galera? Eu vou nem ficar reclamando mais do jogo, que não adianta, tropa. Isso aí não vai mudar nada, né? Não adianta reclamar que não vai mudar nada. Como falei pra vocês, o Leste já teve a chance dele de mudar esse tipo de coisa, galera. Fazer um jogo bom e não adianta, galera. O jogo tá indo pra outra dimensão, né, tropa? Outro estilo de jogo, né? E vai da gente, né, tropa? Se quer jogar, joga. E não quer, joga outro jogo, né? E eu vou continuar focado, tropa. Eu vou continuar focado, trazendo vídeo pra vocês. E vou trazer vídeo raiz, tá, galera? Vídeos raiz, né, bem? Que é as nossas raízes, né, para quem é mais novo do jogo aí. É mais antigo do jogo, na verdade, né? Sabe como que era o Leste raiz, né, tropa? Eu vou continuar com isso aí, galera. Eu não vou ficar comprando esse negócio de robô, talento, cavalo voador, unicórnio, né, tropa? Eu vou continuar raiz, tropa, até onde der, né, galera? Quando não der mais, aí paciência também, né, por final. Mas a gente tem que se adaptar também, né? Mas, enquanto eu puder, galera, eu vou trazer vídeos raiz pra vocês, tá, tropa? Raiz de raiz, gameplay raiz, só top pra vocês, bem? E vou me esforçar, galera, bastante, tropa. Se ficar difícil, não se preocupe, eu durmo 3 horas por dia. Se ficar difícil, eu durmo 2 horas por dia. Se ficar mais difícil, eu durmo meia hora por dia. Pra mim, tá bom, tropa. O importante é trazer conteúdo bom pra vocês, né? E aos críticos, bem, eu só lamento, Platinovski. Eu tô só me aquecendo, viu, Platinovski? Porque eu vou focar aí muito mais ainda, bem. Por enquanto, eu tô só no aquecimento, Platinovski. O canal vai focar muito mais ainda, tropa. Muita coisa nova ainda vai acontecer. Tá acontecendo ainda. E aí, conforme vai acontecer, eu vou trazer notícias boas pra vocês aí, tá bom, Platinovski? Então, eu tô muito feliz, galera. Quero muito, muito mesmo agradecer a vocês e a cada um de vocês, tropa, pelo carinho de vocês, tá bom? Cada um de vocês também que comparece lá na live. Deixa aquele like, né, bem? Se inscreve no outro canal lá também. E outra, galera, pra quem não é inscrito lá no novo canal, tá? O canal de lives, tá, tropa? O canal onde eu tô fazendo lives. Se inscreve lá também, bem. Play Alpha Live no nome do canal, viu? Esse canal é o futuro, tropa. Eu vou modificar o nome dele, tá? Vou colocar Play Alpha Vlogs. E aí, eu vou começar a fazer vlogs, tá, tropa? Postar minha vida um pouco particular aí pra vocês, né, tropa? Do meu dia a dia. Finais de semana, né, bem? O que eu faço aí, né, tropa? Pra ficar um pouco mais perto de vocês. E como eu tinha falado pra vocês também na live, né, galera? Eu vou criar um Discord do canal, tá bom, tropa? Vou criar um Discord do canal. Pra ficar um pouco mais perto de vocês também. Ó, o Platino é esperto, viu, tropa? Caraca, até combinou, né? Ficar um pouco mais perto. E o Platino é esperto. Platino, ah, bamba! Oi, filha da... Caraca, tropa! Ele não é esperto, não. Ele é mega esperto. Platino e infeliz. Agora me trancou aqui. Vou deixar o Papa Pedra aqui. Vou deixar o olho sumir, tropa. Vou quebrar tudo aqui. Acho que eu vou dar liberação. Eu vou raidar lá por fora, pelo teto. O gabinete não dá pra pegar, galera. Porque ele grifou o gabinete com o Papa Steel, né? Ele é bem esperto, viu, tropa? Vou colocar uma escadinha aqui, galera. Eu tô vendo que ele tá mexendo um monte de coisa aqui em cima. O que ele dá? Ué, mas... Ah, a porta aqui. Caramba, como é que eu não vi esse Platino? Como é que eu não vi esse Platino, tropa? Vou usar meu reviver, não tô nem aí. Vai, vai, vai. É reviver não, desfibrilador, né? Oi, Platino! Isso, deixa a porta aberta, vai. Coitado, não tá entendendo nada. Tome, tome. Tá lagado, Platinovis. Meu Deus do céu. Não sei se é eu ou se é ele que tá lagado, tropa. Nossa senhora, acho que agora eu vou morrer, tropa. Opa, tomou 54, mas você morre, bem. Ah, Platino, toma ele morrer com a bosta. Falei, falei, topa, bem. Falei, falei. Corte rápido. Tramontina. Platino, vem buscar seu cérebro aqui, bem, porque ele ficou no chão. Eita, Platinovis, que eu vou dar liberação, galera. Vou nascer pro lado de fora, lá. Ó lá, ó. Lá tá de pedra, dá pra raidar lá, ó. E eu vou fazer isso, tropa. Vou nascer pro lado de fora, lá. Vou raidar ele. Daí já... Já pega as forjas, pelo menos. Deixa ele sem nada. Aprender, né, tropa. Pra esse Platino aprender, bem. Que a vida não é só coisa boa, não. Platinovis, a vida é difícil, bem. E aí. Vou pegar no gatinho aqui, tropa. Não é que eu vou gastar 100 bomba-olho, praticamente, numa base aí que é de pedra e madeira. Bom, tá de ferro, né? Mas... De qualquer forma, a base aí a gente poderia gastar muito menos doce, ó. Só porque o gabinete tá grifado. Ah, mano. Agora vai. Abre, bortica. Aqui, ó. Boa. Com medo de morrer na bomba, pra não tá fora aqui. Beleza? Ah, mano. Vou colocar a forja pra quebrar esse gigante aí, que é mais rápido, né? Prontinho. Belezaura. Ó, tá aumentando mensagem aqui. Platinovis, que é sexta-feira, né? É mensagem toda lá. Eita, Platinovis, o que eu falo pra vocês, viu, galera? Eu já vou sair um pouquinho, né, tropa. Pra tomar uma aguinha amarela, né? É bem conversar um pouco, né, tropa. E põe a cabeça num lugar, né, tropa. Porque você fica muito tempo no jogo, né? Você acaba meio se desligando do mundo, né? Você fica meio desligado, tropa. Então, você precisa um pouco tomar um ar, né, Platinovis. Tem que respirar um pouco e começar a pensar, né, tropa. Eu tenho muitos planos aí, galera, pra esse ano, como eu falei pra vocês. Tem muitos planos pro canal, tropa. Eu quero fazer várias mudanças aí. Já tô colocando em prática, até, na verdade, né? E vamos fazer isso aí, tropa. Isso você tem que colocar a cabeça no lugar, tropa. Não ficar focado só no jogo ali. Quando você for pensar em fazer alguma mudança, alguma coisa. Tem que colocar a cabeça no lugar primeiro, tropa. Pensar direitinho no que você vai fazer. E se tiver consequência, Platinovis, arca as consequências bem. E foca, Platinovis. Só foco e esforço. Coitado, Platino, tropa. Deixou aqui de pé, tropa. Se eu tivesse visto, tinha gastado 10 bomba, olha só. Consequência que eu falo pra vocês, tropa. É, às vezes, você tomar uma decisão errada, né? Você pensar, ah, isso aqui, se eu fizesse, vai dar certo. Isso acaba dando errado. Só que não é errado entre asso, né? Caramba, tropa. Como é que eu consegui morrer nessa bomba, meu Deus do céu? É, errado entre asso, né, tropa. Porque a cada erro que você faz, se você usar esse erro aí como referência, tropa. Você pode se levantar cada vez mais forte, né? E você não cometer mais esse erro. E a vez você comete um erro ali bobo. Ah, bamba! Beleza? Agora eu fiz a missão. Agora, tropa. Então, a vez você consegue... Você acaba fazendo... Cometendo, né, tropa. Um erro bobo ali. Só que seria um erro muito complicado, tropa. Um erro muito maior caso você errasse mais pra frente, né, tropa. Você teria muito mais a perder. Então, às vezes, no começo de você errar um pouquinho ali, você fica meio triste. Alguma coisa que você fez e ficou errado. Você poderia ter feito melhor. E não se lamente, personagens. Apenas se levante cada vez mais forte, como eu sempre falo pra vocês, tá bom? Bom, galera, eu vou ir pra essa base, velho, aqui. Eu fiquei com dó do Platinho, tropa. Mas não tem jeito, né, Platinho? Isso que é a vida. Mas tem que aprender, Platinho? Isso que é aprender a perder. Platinho? Isso é o Rafa. Coitado do Platinho. Galera, olha só. Mais uma vez, quero desejar a vocês e a toda a sua família de vocês aí, tropa, um ótimo final de semana. Bem, uma ótima sexta-feira. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Valeu e fui! Beijo! Mua!